Fala aí amigão, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o CP do canal TechCP News, eu sei que eu tô atrasado com o blog. Galera, o vídeo aqui é bem rapidinho. Bom, a galera me fez uma pergunta, que eu fiz um vídeo falando sobre o repelente ultrassônico que não serve pra nada. Então o pessoal me perguntou, e aí, como é que a gente faz pra tentar evitar inseto? Então vem comigo que eu vou tentar mostrar pra vocês o que que eu faço aqui em casa e ajuda, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que entender é que inseto, seja ele qual for, barata, besouro, pernilongo, sei lá, aranha, todos os tipos de insetos, eles são muito resistentes, tá? Eles têm uma grande gama de resistência. A genética dele é autorada quase mensalmente e muda os genes, né? Então eles vão criando resistência. Então a gente percebe que os produtos que existem hoje no mercado não têm tanta eficiência como antigamente, por quê? Por causa que a genética do inseto vai mudando e ele vai criando mais resistência. Só pra dar um exemplo pra vocês. Uma muriçoca, né? Um mosquito que é chamado aí, não sei, em alguns lugares em São Paulo, né? Que chama muriçoca. Eu vou botar uma fotinha aqui pra vocês, dela aqui, ó, bacana. A muriçoca, ela é um bicho muito, muito evolutivo, ou seja, a genética dela muda muito rápido. Então aquela muriçoca que você conhece, né? A muriçoca que você já está acostumado, ela evoluiu e ela evolui, assim, mensalmente, né? A genética dela vai mudando. Então antigamente as muriçocas atacavam a mais à noite, durante o dia elas não estavam tão presentes dentro de casa, né? Se você abrisse a janela não ficava nenhuma. Ela dava pra você ver que ela tinha uns traços mais escuros. Hoje as muriçocas se adaptaram, né? E nós fomos a presa dela. A muriçoca é o nosso predador. Então o que que ela se adaptou? Ela se tornou mais invisível, porque ela percebeu que se ela fosse mais visível ao olho nu, ela seria mais destruída. Então ela é quase invisível hoje. É muito difícil você ver a muriçoca. Ela é muito, muito transparente, tá? Ela tem uma agilidade enorme, muita agilidade. Ela tem tamanhos variados. Então os tamanhos dela podem ser grandes, pequenos, dependendo da ocasião que ela precisa estar, tá? Ela é muito resistente aos produtos que a gente usa. Por exemplo, os repelentes. A maioria dos repelentes que a gente usa, elas são muito resistentes. Então, tá muito difícil de combater esse bichinho, né? Mas eu tenho algumas dicas aqui pra vocês que me ajudam. Não acaba com tudo, mas me ajuda, tá? Então existem vários tipos de coisas que você pode fazer na sua casa. Você pode fazer mosqueteiras, que são armadilhas pra mosquito como esta aqui, tá? Existem lâmpadas que atraem o mosquito como essa aqui também, que ajuda. Sempre lembrando que você não vai acabar com todas. Você vai amenizar. É importante dizer isso, porque às vezes a gente fica decepcionado com o produto, né? Mas está escrito no rótulo do produto. Ele ajuda a amenizar, tá? É impossível acabar com tudo. E tem outros produtos também, como tem gente que usa mosquiteiro, que é aquele velcro que existe ao redor da sua cama pra o bicho não entrar. Aquele lá é muito eficiente, mas dá um trabalho desgramado pra ficar armando e desarmando, né, pessoal? E também tem alguns itens que eu uso muito, 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 tá? Eu uso isso aqui, ó, que é uma citronela HS. Essa citronela aqui, ó, ela é um refil que você compra em lojas de homeopáticas, em loja de manipulação, você compra em loja de limpeza. E isso daqui, pessoal, ele tem um cheiro de citronela muito, muito forte. Você vai comprar, você vai fazer um buraquinho aqui, ó, tá? Vai fazer um buraquinho, tá? E pode balançar pra fazer, pra ter mais eficiência. E aí você dá, sei lá, uns... Bota um copinho, ou então bota umas 20, 30 gotas no balde onde você vai passar o pano e passa todos os dias na sua casa. Ela tem uma eficiência de um dia só, tá? Então não adianta você pensar que vai passar o pano na sua casa e vai ficar uma semana sem mosquitos. Não! Ela ajuda a amenizar. Os mosquitos, eles têm uma aversão à citronela. Tem até diminuído isso. A genética deles tem melhorado pra se adaptar à citronela, tá? Também a gente usa essa negocinha aqui, ó, que é uma velinha, tá? Uma velinha aromática de citronela. Vou tirar uma aqui pra mostrar pra vocês. É... São produtos... São produtos, assim, medianos preço. Esse aqui custou 11, 12 reais. Esse daqui custou 25, se eu não me engano. Então são produtos de médio preço, né? Então você pode acionar ela de noite ou durante o dia e tentar ver se ela tem algum efeito aí contra os mosquitos, tá, pessoal? Muito bom! É... Esse aqui realmente ele tem uma eficácia um pouco maior, tá? Ele não vai eliminar e ele não vai matar mosquitos. Ele afugenta. Afugenta... É... Mas não afugenta todos. Lembra que eu falei com vocês que os mosquitos, eles estão criando resistência? Então, esse aqui afugenta. Por exemplo, se tem 50 mil, vai ficar mil mais ou menos, né? Então, é... É... Ele afugenta, mas tem uns mais resistentes. Ele tem três posições. Não vai dar pra mostrar aqui pra vocês. Mas quando você gira aqui, ó... Ele tem... Ele tem três posições. Ó... Ele gira, gira e gira, gira, tá? Então, isso aqui faz com que saia ou menos ou mais material daqui de dentro. Dessa forma, é... Ele tem uma ação maior, um campo maior de ação ou menor, dependendo da regulagem disso aqui. Se você tem um quarto bem pequenininho, você pode pôr no menor. Se você tem um quarto médio, põe no médio. Ou se é gigante, aí você põe no gigante. Porque... E depende também da quantidade de infestação de pernilongos que tá na sua casa. Bom... Esses aqui são os recursos que eu uso normalmente. Tem outros, tá? Tem repelentes que você passa na pele. Tem outros produtos que ajudam também. Mas os repelentes hoje, até os repelentes de pele, os líquidos que você passa na pele, estão bem fracos. Os mosquitos estão bem resistentes a eles mesmo, tá? E o mais eficiente de todo, a ferramenta que mata 100% dos mosquitos é essa daqui, ó. Essa daqui é minha companheira diária, tá? Mata mosquito, muriçoca, besouro, barata. É só encostar, dar um choquinho, o bichinho já vira as pernas pra cima. Maravilhoso esse bicho aqui, tá? Beleza? E é isso aí que eu tenho utilizado normalmente. Os aerosóis eu não uso muito porque eu vi que não tem eficiência. Eu já joguei aerosóis em formiga, ela sacudiu o bicho, o aerosóis foi embora, tá? Tanto da Baigon como da SBP eu já joguei. Não funcionou aqueles display, tá? Joguei em besouro, joguei em barata, também não funcionou. Então, esses aqui têm me ajudado. Lembrando sempre que é impossível matar todos os insetos, você vai apenas amenizar a infestação, tá bom? Esses aí são os produtos que eu uso. Se tiver alguma dúvida aí sobre eles, conta aqui pro Tietchan CP nos comentários que a gente vai trocar uma ideia. Muito obrigado, fique com Deus. Fui, queridão! Fui, queridão! Legenda Adriana Zanotto